Eu estava morando num lugar muito perigoso, porque estava perto da casa do Presidente. Estavam jogando as bombas nas pessoas que não têm nada a ver com ele. Eu preciso achar um lugar onde eu posso começar uma nova vida, porque não dá para ficar assim, sem fazer nada e sem saber o que vai acontecer no futuro também. Estava muito difícil, porque quando meu dinheiro acabou, eu fiquei sem dinheiro e eu não estava falando bem português, eu tentei achar algum emprego e não consegui. Eu tentei trabalhar em comida no primeiro, mas como eu não gosto muito de trabalhar em comida, encontrei essas pessoas e eles me ajudam muito. Sem esse projeto eu não sei como minha vida vai ser. Eu gostei que as pessoas sabem que tem de tudo na Síria. Tem pessoas musulmanas modernas, tem ateus, tem extremistas também. Tem tudo isso, como em qualquer país. Eu espero que a guerra vai acabar e as pessoas vão poder voltar para as casas deles. Tchau. 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 Obrigado.